Recording is on. Obrigado, Excelência. A minha pauta até nem está nessa sequência, mas eu tiraria de pauta esses dois processos de pedido de vista. E é para trazer, então, na sessão onde tiver o quórum com a conselheira Maria Díaz. Perfeito, conselheiro. Então, passamos ao processo 134.401, que tem como relator e luz, conselheiro, Valmir Gomes Ribeiro, que eu passo a palavra. Obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos. E eu gostaria de fazer uma votação em bloco, ouvindo o Ministério Público, dos processos de reservas remuneradas e pensões, sendo, digamos, é o processo número 3 da pauta, número 3 da pauta ao processo 8, 3 ao 8. Vou só aguardar ali o Ministério Público se localizar. E o processo 10 ao 15. Isso mesmo. O processo 10 ao 15. Tá. Ouço o Ministério Público. Sempre de acordo, Excelência. Conselheiro Antônio Malheiro. De acordo, Excelência. Pode prosseguir, senhor relator. Obrigado, senhora presidente. O relatório tratam os presentes processos de aposentadorias e servidores públicos estaduais e municipais, transferência para a reserva remunerada de militares e pensões por morte de servidores públicos municipais. Conforme as análises técnicas procedidas pela 4ª IGCE, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais, fazendo jus às aposentadorias, transferências para a reserva remunerada e pensões por morte. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos. Este é o relatório, senhora presidente. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, o ministro representante do Ministério Público de Contas. Bom dia, nome do presidente. Bom dia, conselheiro Malheiro. Bom dia, conselheiro Valmir. E bom dia, doutora Érica. Prazer em vê-los. Prazer é nosso. De mesma forma, presidente. Pois bem, processo de... Eu vou primeiro me dirigir aos processos 3 e 8. A 8. Ok. São aposentadorias 3, também aposentadorias 5, aposentadorias. Enfim, eu não cataloguei todos os casos porque, certamente, fora esses que eu me... aqui me referi, todos os outros são casos em que foram regularmente processados. e a nossa opinião é pelo registro, afinal, a nossa opinião é pelo registro de todos os casos. Estão ouvindo? Sim, estamos. Perfeito. O registro de todos os casos reconhecendo-se a respectiva legalidade. Porém, nos casos de número 3, entre o 3 e o 8, 4 e 5, a nossa opinião é que se faça o registro na referência que a análise entende como correta. No caso de número 3, é como técnica em educação da senhora Márcia Fernandes de Souza, no grupo 8, referência 10, pedindo-se a respectiva correção por parte do órgão de previdência. No caso de número 4, é a senhora Ednildes Soares Dantas, pedimos o registro como técnica em contabilidade, grupo 3, referência 8. E no caso de número 5, pedimos o registro do caso da senhora Sebastiana Tavares de Queiroz, como auxiliar operacional, grupo 1, referência 7. Prosseguindo, de 10 a 15, estão perfeitos, não é o caso de pedir registro em letra diferente. Nossa opinião, em relação a todos aqueles casos de 10 a 15, é pelo reconhecimento e legalidade e respectivo registro nessa cursa. São os pareceres. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra do conselheiro relator. Obrigado, senhora presidente. Então, vamos ao voto. Visto e analisado presentes processos e ainda com substanciado nas análises técnicas da 4ª Inspetoria-Geral de Controle Externo, bem como nos doutros pareceres do Ministério Público de Contas, concluo votando pela legalidade e registro das aposentadorias, transferências para a reserva remunerada e pensão por morte, 2, pelo encaminhamento de cópias dos processos aos respectivos institutos de previdência para as providências cabíveis, 3, pela notificação dos interessados para tomarem conhecimento das decisões, e 4, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que eu voto, senhor. Senhora presidente, senhor conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigada. O seu relator é a votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto. Eu entendo que o relator também assumiu as alterações, né? Acompanho o voto. Com certeza. Ministério Público. Eu também acompanho os votos do conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade os termos dos votos por ele propostos. E permanece com a palavra, agora, com o processo número 9 da pauta, 136-429. Ok, senhora presidente, muito obrigado. É o processo 9, não é esse? Sim. É... Da pauta, é o 136-429. Isso. Relatório. É, trata os presentes autos de apuração de responsabilidade nos processos de licitação. 149 e 156 de 2018, pregão presencial realizado pelo Instituto de Administração Penitenciária e APEN, Cujos critérios de julgamento ocorreram por lote de responsabilidade do senhor José Lucas da Cruz Gomes. José Lucas da Cruz Gomes. Referido. O processo tinha como objeto a contratação de empresa especializada na preparação, fornecimento e entrega de refeições e a serem servidos aos internos do sistema prisional estadual, cujo critério de julgamento adotado foi o de menor preço, menor preço por lote. O grupo de trabalho do LICOM emitiu relatório de análise técnica, apontando que os editais dos referidos processos licitatórios estavam de acordo com as leis que regem a matéria. Não obstante, aponta ainda que os dois certames foram renovados, ou seja, revogados, por interesse da administração, ou seja, sem abertura, tão pouco, contratação de fornecedores em nenhum dos dois casos. remitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de ser o procurador, doutor João Exílio de Melo Neto, as folhas 20, perdão, 203 a 204. Este é o relatório, senhor presidente, senhora presidente. Obrigada, conselheira. Relator, com a palavra do nosso ministro representante do parque. Obrigado, excelência. Como ficou bem claro no relatório, são dois casos, duas licitações do IAPEM, com o critério de julgamento por lote, o que contrariaria, será que eu falei certo? Sim. É, a legislação e a jurisprudência, tanto do terceiro quanto do nosso tribunal, mas a análise viu que eram casos justificáveis, se enquadravam perfeitamente no critério adotado, que era por lote. Mas, finalmente, restaram revogados. Razão por que a opinião do procurador-chefe, doutor João Exílio, é pelo simples arquivamento desses autos, sem objetos. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, conselheiro relator. Obrigado, senhora presidente. Da análise dos autos, vamos ao voto, da análise dos autos, constata-se que os procedimentos recitatórios em análise foram revogados por interesse da administração, sem que houvesse sequer a abertura dos mesmos. Assim, diante do exposto e ainda consubstanciado na análise técnica do grupo de trabalho do LICOM, de folhas 189, barra 198, bem como, do doutor parecer do Ministério Público de Contas, de folhas 203, barra 204, concluo votando pelo arquivamento dos autos, pela perda de seu objeto, em virtude da revogação dos processos licitatórios, ora, em análise. Este é o meu voto, senhor, senhora presidente, senhor conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigada, senhor relator. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Eu acompanho o voto, excelência. Também acompanho o voto do conselheiro relator e, assim decidido por unanimidade dos termos do voto por ele proposto, permanece com a palavra com o processo 135.377, processo 16 da pauta. Ok, senhora presidente. Então, senhora presidente, eu retiro de pauta os processos de minha relatoria, de números 135, 357, 135, 362, 135, 383, 185, 384, respectivamente, os processos 16, 17, 18 e 19 da pauta. 16, 17, 18 e 19 da pauta. Estão retirados da pauta. Prosseguindo, agora com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, com o processo 122.999. Obrigado, excelência. Excelência, eu pediria para julgar em bloco o processo, do processo 20 até o processo 33, mas retirando de pauta o de número 28, 136, 632. Certo. Pode prosseguir, excelência. Faço a decisão já. Obrigado, excelência. O primeiro processo trata da aposentadoria da senhora Raimunda Brilhante da Mota, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, da Secretaria de Educação, Secretaria do Estado de Educação. Ela tinha 30 anos, 240 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral, por tempo de contribuição, e apresenta o enquadramento de fixação de proventos, na classe 4, referência 8, com 1.599,36 reais. O segundo processo, 123,313, trata da aposentadoria da senhora Raimunda Brilhante da Secretaria do Estado de Saúde, senhora Maria Petrolina Carneiro, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral, por tempo de contribuição, e com empadramento de fixação de proventos, no grupo 2, referência 8, com 1.673,84 reais. O processo seguinte é o 126,521, que trata da aposentadoria do servidor, do Estado, da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social da FAD, senhor Pedro Lázaro Cruz de Araújo, com 38 anos, com 163 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral, por tempo de contribuição, enquadramento... Eu estou ouvindo. Posso continuar, então? Agora eu escutei perfeitamente a nossa presidente. Posso continuar? Eu também estou lhe ouvindo bem. Pode, sim. Posso, então, continuar? Pode, pode. Pode prosseguir, conselho. Posso, então, pronto. Então, continuando o processo 127,183, é da aposentadoria da servidora da Secretaria de Educação, senhora Betânia Ramos da Cunha, apoio administrativo nível 2, com 34 anos e 69 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral, por tempo de contribuição, enquadramento e fixação de proventos na classe 3, referência J, com 2037,017, que, do quadro do IDAF, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado, sou José Bessa Pontes, como auxiliar operacional de serviços diversos, com 35 anos, 249 dias, fazendo jus à... 130,433, que trata da transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado e subtenente PM, Joacir Oliveira Lima, com 30 anos e 15 dias de serviço, prestado, fazendo jus à transferência para a reserva remunerada integral, com enquadramento e fixação de proventos, como na graduação de segundo-tenente, com R$ 8.190,44. O processo seguinte é o 130,646, também para a reserva remunerada do primeiro-tenente da Polícia Militar, Sheila Maria de Araújo Leite, com 26 anos e 271 dias de serviço, fazendo jus à transferência para a reserva remunerada integral, com fixação de proventos na graduação de capitão, com R$ 11.145,36. O processo seguinte é o 136,625, transferência para a reserva remunerada no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, do segundo-tenente, Paulo Sérgio Dutra de Souza, com 30 anos e 16 dias, preenche os requisitos para fazer jus da transferência para a reserva remunerada integral, no sol de graduação de primeiro-tenente, com R$ 12.162,43. O processo 125,297, é referente à Secretaria Municipal de Rio Branco de Agricultura e Floresta, da senhora Maria Rosalina Pereira da Silva, com 30 anos e 16 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária, por tempo de contribuição, no Grupo 1, A, nível 1, letra J, com R$ 1.300,03. O processo 127,860, é pensão civil por morte, em favor de Maria Aparecida Vina de Souza, do servidor público municipal, Emerson Gomes de Oliveira, ele veio a falecer dia 1º de abril de 2017, e a concessão foi feita através do RB Preve, o servidor ocupava o cargo de encanador, e, portanto, a pensionista faz jus a 100% do valor fixado de R$ 1.782,62. O processo seguinte é o 127,908, pensão por morte, em favor de Antônia Neide Lobo Duarte, cônjuge do seu João Paulo Duarte de Assunção, pensão por morte em favor de Antônia Neide Lobo Duarte de Assunção, na condição de cônjuge, João Paulo Duarte de Assunção, filho menor do servidor, João Batista Marques de Assunção, professor P2, Grupo 4, A, nível 1, letra 1. O servidor faleceu 26 de novembro de 2017, a pensão foi reconhecida por portaria do RB Preve, e o benefício calculado, foi calculado com 25% para cada pensionista, no valor de R$ 776,58. No processo seguinte, é o R$ 129,170, pensão civil por morte em favor do senhor Lázaro Nascimento de Oliveira, em cônjuge da servidora Francisca do Espírito Santo, Davi de Oliveira, agente comunitário de saúde, Grupo 1B, nível 1, letra E, do município de Rio Branco, falecida em 23 de dezembro de 2009. O benefício foi calculado em 100% ao pensionista, no valor de R$ 1.273,64. E, por último, o processo R$ 130,176, também pensão civil por morte em favor de Celuta Sheila, da Silva Nascimento, genitora da servidora Catrícia Caroline, da Silva Nascimento de Souza, falecida em 23 de dezembro de 2009, perdão, a servidora faleceu em 8 de maio de 2018. O benefício é 100%, no valor de R$ 1.519,54. O doutor Parque, esse pronunciado em todos os processos, é o relatório, excelente. Obrigada, senhor relator. Obrigada, senhor relator. Procurador, com a palavra, o nosso ministro representante do Partido. Obrigado. Muito resumidamente, reconhecemos que todos os benefícios desse bloco foram regularmente concedidos. Dessa maneira, nossa proposição é de reconhecimento de legalidade deles e respectivo registro na corte. É o breve parecer. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, conselheiro relator. Excelência, nessa mesma linha, pela legalidade e registro dos processos. Obrigada. Em votação, conselheiro Valmi. Acompanhe o conselheiro relator, senhora presidente. Acompanhe os votos do conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. E permanece com a palavra, agora com o processo 136,994. Obrigado, excelência. Excelência, eu pediria também para julgar em bloco os processos até o de número 39, porque eles são todos em relação à resolução 87. Pois a excelência pode prosseguir. Obrigado, excelência. O primeiro processo é o 136,994, a pura responsabilidade do senhor André Luiz Tavares de Cruz, prefeito municipal de Senador Guilmar, em função do envio das informações contábeis referente ao sexto bimestre de 2019. A segunda inspetoria emitiu relatório onde constatou o não envio das informações referentes ao sexto bimestre de 2019 da Prefeitura de Senador Guilmar. O gestor foi citado, apresentou defesa, no processo seguinte, o 137,349, é do mesmo gestor, mas agora de primeiro bimestre de 2020. O terceiro também é do senhor André Luiz Tavares, mas do segundo bimestre de 2020. O processo 136,995, também do senhor André Luiz Tavares da Cruz, agora do sexto bimestre de 2019. O processo 137,350, também, só que do primeiro de 2020. E o processo 137,350, e o 137,620, também do segundo bimestre de 2020. Em todos, o gestor foi citado, alguns apresentou defesa, outros não, e houve o pronunciamento do doutor Parque. São os seus sintomas relatórios. Excelência. Obrigada. Simulador, com a palavra do senhor presidente do Parque. Obrigado, presidente. Todos os processos deste bloco implicam o senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito de Senador Guilmar. Primeiro caso, de ordem 34, se refere ao sexto bimestre de 2019. Todos também quero falar sobre descumprimento da resolução 87 da Corte. O primeiro se refere ao sexto bimestre de 2019, o segundo ao primeiro bimestre deste ano, o terceiro da ordem 36 ao segundo bimestre deste ano, o de ordem 37 ao sexto bimestre de 2019, sendo que o primeiro da ordem é da Prefeitura e esse é do Fundo Municipal de Saúde. Isso. O 38 é do primeiro bimestre deste ano, se refere ao Fundo Municipal de Saúde do município. E o último é também do fundo referente ao segundo bimestre deste ano. em todos estes casos, houve omissão do fornecimento das informações cobradas pela resolução 87 ou apresentadas fora do prazo de tolerância que as câmaras têm dado por força de uma reunião de entendimentos e a nossa opinião geral é pela aplicação de multa de que trata o item segundo do artigo 89 da Lei Cumprimentar 38. Em alguns casos, nós também pedimos a notificação da URIS para que cumpra a resolução. Particularmente, me perdoem, não quero questionar a opinião dos colegas, mas eu digo que a perda de trabalho vai se notificar para cumprimento de resolução que vem de 83, sendo que esse mandato está se encerrando esse ano, já estão para lá de cientes dessa obrigação. Mas respeito, só estou fazendo esse adentro porque eu acho que até trabalho a não ser no próximo ano com a mudança de mandatários eventuais que a Corte renove esse procedimento. Mas, bem, esse registro é a nossa opinião. E aí, esse em particular, a opinião minha só. Obrigada, senhor procurador. Uma palavra para o conselheiro relator. Obrigado, minha presidente. No primeiro processo que é da prefeitura, do sexto bimestre de 2019, o atraso foi superior a 60 dias e conforme verificado até prescrito naquela ata de alinhamento, a multa é de 14.280 reais ao gestor. No segundo processo, que é também da prefeitura, do primeiro bimestre agora, de 2020, também superou a 60 dias, 69 dias, 14.280 reais. É isso. No terceiro processo, que é do segundo bimestre de 2020, ele ficou abaixo dos 60 dias, a multa é 3.570 reais. no quarto processo, que é da mesma prefeitura, mas agora do Fundo Municipal de Saúde, do sexto bimestre de 2019, também em função do prazo, multa de 3.570. No processo 137, 350, que é do Fundo Municipal de Saúde, primeiro bimestre de 2020, também superou a 60 dias de atras, multa de 14.280. E no último processo do Fundo Municipal de Saúde, do segundo bimestre de 2020, então, como ficou aquém dos 60 dias, mas mesmo assim muito atrasado, multa de 3.570. Após formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência. Obrigada, senhor. A toa e votação do conselheiro Palmin. Eu acompanho o nobre conselheiro relator, senhora presidente. Eu também voto com o conselheiro relator e assim decidiu se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. Eu solicito ao conselheiro Valmi. Nós temos o processo ainda 137. Verdade, verdade. Muito bem lembrado. Obrigada, conselheiro Valmi. Processo 137, 295. Continua com a palavra, o conselheiro Antônio Jorge Mali. Obrigado, excelência. Este processo trata agora de apuração de responsabilidade em face de descumprimento da resolução 97, a resolução do LICOM, que dispõe sobre cadastro eletrônico de processos licitatórios. A DAFO apresentou relatório técnico preliminar, onde constatou a ausência de cadastramento de 152 contratos no portal deste tribunal da Secretaria de Estado de Educação e Esportes. Realizada a citação ao secretário Mauro Sérgio Ferreira da Cruz, O mesmo apresentou defesa, onde alega em síntese que a inexistência de cadastro ocorreu por diversos motivos, tais como não celebração do contrato ou contrato na PGE para convalidação e contratos lançados em 2020. A primeira inspetoria entende que isso não é suficiente e conclui pela sugerindo a aplicação de multa ao gestor pelo não envio ou envio tempestivo dos contratos. O doutor Parque se pronunciou, é o relatório, excelência. Obrigada, senhor relator, com a palavra o ministro representante Parque. Trata-se de processo de responsabilização do senhor Mauro Sérgio Ferreira Cruz, secretário estadual, pela omissão no encaminhamento ao LICOM de 152 contratos de 2019 em descumprimento da resolução número 97 da corte. Citado o responsável, a resposta apresentada segundo a instrução demonstrou a tempestividade na inscrição do contrato 475 e confirmou a tempestividade dos contratos listados no quadro de folhas 428 e 429. Desse modo, estando caracterizada a hipótese de multa, concordamos com sua aplicação com base no item segundo do artigo 89 da lei orgânica da corte, ao parecer. Obrigada, senhor procurador, uma palavra para o conselheiro relator. Obrigado, excelência, então, voto pela aplicação de multa ao senhor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz no valor de 3.570 reais pelo não envio para cadastro Olicom ou envio intempestivo dos contratos elencados da Secretaria de Educação do Estado e aposto pelo ativamento dos autos é como voto, excelência. Obrigada, senhor relator. Em votação, conselheiro Valmi. Acompanho o voto no modo do conselheiro relator, senhora presidente. Também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto. Solicito agora ao conselheiro Valmi que dirija os trabalhos enquanto eu relato os seus processos. Ok, senhora presidente. Bom dia, bom dia a todos. Passamos a pauta. É o processo 127-319 e tem como relator a nobre conselheira Dutme Beli Paraújo quem conceda a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador do comércio Eri, conselheiro Beli Malheiro. Eu gostaria também de votar em bloco os processos da pauta que vão do processo 41 até o processo de número 60, já que se trata de todos de aposentadoria, senhor presidente. Processos ao 60-60? É. Ok? Ok? Nobre conselheira está com a palavra, nobre conselheira relatora. Obrigada, senhor presidente. Todos se tratam de processos de apreciação da legalidade de registro de concessão. Primeiro, a senhora Maria Ocideia Vieira Magalhães. Segundo, Duzanira Nery Campos. Terceiro, Maria Lucie Martins Araújo Onofre. Quarto Isaya Campos Moreira, Anilson Rodrigues de Souza, Francisca da Silva Barbosa, Luzia Pereira Gonçalves, José Joaquim da Costa Carvalho Junho, Nazareno Luiz Vegas, Francisca de Nazaré da Silva, Maria Elilda de Souza, Carlos Alberto Senaquim, Francisca Nídia Trindade Freitas, Francisca Batista Rufino, Antônio da Silva Vianna, Ivani Veloso, Raimundo Aguimar Santiago Lima Verde, Adálsima Augusto Lopes, Werripton Paiva dos Santos e Rizeuda Debrito Nascimento. Em todos estes processos, teve análise da área técnica e parecer ministerial, são os relatórios, senhor presidente. Agradeço, com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, presidente. Parte desses processos, na nossa opinião, foram regularmente concedidos, porém, dentro desse bloco tem os casos de número 45, que se refere ao motorista oficial da Secretaria do Estado, do Estado, senhora Nilson Rodrigues de Souza, que foi aposentado com letra inferior ou referência inferior e a nossa opinião nesse caso é com base na súmula número 2 da jurisprudência da Casa, é que se faça o registro na letra adequada, que é motorista oficial grupo 2, referência 8. Processo de ordem 46, se refere à senhora Francisca da Silva Barbosa, que se aposentou com referência abaixo do devido e a nossa opinião é de que se faça o registro no cargo de sua aposentadoria na referência grupo 3, referência 7. Processo de ordem 47, se refere à senhora Luzia Pereira Gonçalves, da tilógrafa, grupo 2, pedimos que seja efetuado o registro na letra na referência 8 de sua categoria. Processo de ordem 51, solicitamos o registro da aposentadoria da servidora Maria, é Lilda de Souza, no cargo de auxiliar operacional grupo 1, referência 8, porque foi dado apenas na referência 7. Então, fora esses casos, os demais, assim, o de ordem 53, se refere a Francisca Nídia Trindade Freitas, pedimos o registro como datilógrafa grupo 2, referência 8, para que se obedeça a legislação que se lhe aplica. Então, fora esses casos, que é no registro na letra que nos parece adequada, os demais estão ok, então, pelo registro e reconhecimento de legalidade nessa corte. São os parecidos, excelência. Muito obrigado, passamos a palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto. Excelência, me perdoe. Ok, ok, continua o Ministério Público. tem os 54 e 56 também, que é nosso, em resumo, é nosso pedido de registro na letra adequada. Só a inclusão desses dois, desses dois processos. Ok, com a palavra o nobre conselheiro relatora para proferir os seus votos. Obrigada, senhor presidente, reconhecendo também as observações e providências solicitadas pelo Ministério Público, que constam já no voto, pelo reconhecimento da legalidade, consequente registro neste Tribunal de Contas das aposentadorias aqui relatadas, pelo envio de notificação a todos os interessados do teor da decisão, pelo encaminhamento de cópia ao processo, do processo ao Instituto de Providência Estadual, nesses casos em que é preciso fazer a correção para as providências cabíveis e, após a, e finalmente após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, são os votos também no processo pelo encaminhamento ao Instituto Municipal de Previdência. São os votos, senhor presidente. Agradeço, passamos a votação, conselheiro Antônio Malheiro, como vota? Acompanho o voto, excelência. Ok, eu acompanho o voto da nova conselha relatora, decisão decidiu ter a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Continuando a pauta, passamos ao processo 137-616, 137-616. Continua como relatora, nobre conselheira Dulce, Neia Benítez Araújo, quem contou a palavra? Obrigada, senhor presidente, também gostaria de julgar em volta esses três últimos processos, todos se tratam da resolução 87-2013. Ok, senhora presidente, com a palavra. Obrigada, senhor presidente, todos são processos autônomos instaurados para apurar a responsabilidade dos gestores pelo envio intempestivo das informações financeiras, contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais, no primeiro processo do Fundo Municipal de Saúde, de Santa Rosa do Rio de Janeiro, em 2020, responsável, senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, do primeiro da Prefeitura de Sena Madureira e o responsável, senhor Osmar Serafim de Andrade, e no terceiro do Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira, tendo como responsável também o prefeito Osmar Serafim de Andrade todos os processos, os gestores foram citados, mas não apresentaram defesa. A análise técnica e a manifestação ministerial dos processos são os relatórios de São Presidente. uma palavra nobre Ministério Público para o seu promossemado. Obrigado, excelência. O processo de ordem 61, como dito, se refere ao fundo de saúde de Santa Rosa do Purus, gerido pelo senhor Francisco de Assis Fernandes, o prefeito. e referindo ao segundo bimestre desse ano, as informações cobradas pela Resolução 87 não chegaram ao Tribunal pelo menos até o dia 30 de junho deste ano, que é quando foi elaborado o relatório técnico. Qual é esse daí, doutor Mário? É o segundo? Não, o primeiro. Ah, o primeiro. É. O que apontei aqui, foi até eu que oficiei no processo. Estou dizendo, até o dia 30 de junho não tinha chegado nenhum dado a respeito da Resolução 87. O titular foi citado, não respondeu. Sugestão, então, de aplicação de multa com base no artigo 89, item 2º da Lei Orgânica da Corte. Do mesmo modo, o segundo caso que implica o senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito de Sena, em razão da omissão, pelo menos até o dia 20 de junho deste ano, as informações referentes ao segundo bimestre da Prefeitura de Sena Madureira. Também citado, não respondeu, e a sugestão é a mesma, é a de aplicação de multa com base na legislação já referenciada. O último caso da pauta é também de Sena, mas do Fundo Municipal de Saúde referente é o mesmo segundo bimestre deste ano. aqui atua a doutora Ana Helena que diz o seguinte, pelo não encaminhamento dos dados solicitados pela resolução relativos ao segundo bimestre por parte do Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira. Relatório preliminar constatou a falta das remessas concluindo pela citação do responsável e pela aplicação de multa. Foi citado para a defesa responsável que apesar de ter pedido dilação de prazo nada carregou aos autos. Verifica-se o descumprimento da resolução configurada pela falta das informações do segundo bimestre de 2020. Em consulta ao CIPAC observa-se o envio dos meses de março e abril em 24 de 7 de 2020 com atraso superior à tolerância de cinco dias conforme ata de reunião para a unificação das decisões entre as camas. Desse modo a falta de explicações ou excludentes o colega Ana Helena opina pela aplicação de multa ao senhor das macera Fim de Andrade e pela notificação da origem para cumprimento da norma pertinente. A aplicação de multa com base no item segundo do artigo 89 da lei orgânica da curso. É o parecer. A palavra senhora nobre conselha relatora para proferir os seus votos. Obrigada, senhor presidente. Em todos esses processos o envio das informações eles foram enviados antes dos 60 dias. Então, nesses três processos o primeiro processo responsável Francisco de Assis Fernandes da Costa o segundo processo Osmar Serafim de Andrade o terceiro processo também o senhor Osmar Serafim de Andrade o meu voto foi pela aplicação de multa a esses três gestores do valor de R$ 3.570 consoante preconizado no artigo 139 do segundo do regimento interno deste tribunal a ser recolhido em favor do tesouro do Estado do Acre em 30 dias. E aí a notificação para o pagamento da multa é fixada aqui no prago assinalado cientificando que em caso de descumprimento haverá cobrança pela via judicial nos termos da legislação regente e após formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo ou bem notou e apontou o doutor Mário qualquer outra notificação se torna agora incabível fácil né há poucos meses que faltam para encerramento dos mandatos então esses votos senhor presidente senhor conselheiro obrigado passamos a votação conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência acompanho o voto da nobre conselheira relatora e assim decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora votado processos da nobre conselheira relatora em pauta passos trabalhos da nobre presidente para dar prosseguimento aos trabalhos com os meus agradecimentos obrigado senhora presidente uma palavra eu é que lhe agradeço conselheiro Valmir e não havendo mais processos a serem julgados e nem havendo expedientes né doutor Elio não temos né expediente a ser lido nós passamos então as comunicações com a palavra o nosso ilustre representante do ministro do doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira agradeço presidente quero dizer que é um grande prazer revê-los e aproveitar com certo atraso mas por força desse nosso encontro mandar um abraço especial para o conselheiro Malheiro que aniversário dia 1º de outubro né que Deus te proteja e o mantenha como ele fala firme e forte por muitos e muitos anos né abraço a todos conselheiro Valmir muito obrigado senhora presidente eu quero somente agradecer a todos a Érica nossa amiga que está sempre na ativa junto com todos nós obrigado e dar o meu abraço ao meu mais ilustre conterrâneo doutor Mário Sérgio que é um prazer muito grande em revê-lo e dizer a todos que estão muito felizes em estarmos juntos mais uma vez rogar a Deus que na próxima sessão estejamos todos juntos com saúde e paz obrigado senhora presidente era isso que eu tinha para dizer amém senhor Antônio Malheiro obrigado excelência queria fazer coisa que foi dito agradecer ao nobre procurador Mário Sérgio meu amigo Mário obrigado pelas palavras doutor Mário até o ano passado eu achava que não era idoso porque era só 60 esse ano eu tenho certeza foi 61 então agradecer a todos vocês também e a todos que nos acompanharam e nada mais é muito obrigada eu também queria que a nossa câmara pudesse registrar porque na nossa câmara nós não não pudemos fazê-lo mas também registrar o aniversário do conselheiro Antônio Malheiro porque é uma grande honra nós temos ele aqui na nossa câmara então esse registro do aniversário dele com todos os nossos votos de muita saúde e vida longa para ele e seus familiares obrigado 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 querido conselheiro Valmir que nos ajudou na presidência dos trabalhos a Érica todos o Mário e os meninos que estão aí no esforço para nos fazer cumprir as nossas tarefas mas não tomaram esse prazer sempre grande de ter conosco então não havendo nada mais a ser tratado encerramos as sessões para os procedimentos de dia e hora regimental colocando outra paradinha outra sessão paradinha e hora regimental